No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é uma linha editorial para você usar lá nos seus stories do Instagram. Mas se você é aquela pessoa que pensa o seguinte, caramba, será que realmente eu preciso de uma linha editorial? Caso você queira tornar os seus stories um efeito novela para que a pessoa assista desde manhã até a tarde, não pule seus stories, que aumente as suas visualizações dos stories, que você consiga vender horrores com os stories, você vai precisar de uma linha editorial. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma linha editorial, para que serve, como utilizar de maneira estratégica nos seus stories do Instagram. Então bora lá para o vídeo. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu dedão no like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui. Quando a gente vai falar de Instagram, ele precisa de uma linha editorial. Presta atenção nisso, que isso aqui é bem importante e vai mudar toda a forma como você faz lá no seu Instagram, sua produção de conteúdo. Linha editorial é um conjunto de temas para serem abordados no seu Instagram. Quantos temas tem esse conjunto? Essa linha editorial tem três grandes temas e eles precisam estar interligados no que você vende, no seu serviço, no seu produto. Então quando a gente vai selecionar, a gente pensa o seguinte, sobre o que eu preciso falar para vender o meu produto barra serviço. Mais à frente você vai entender como chegar a essa conclusão, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Agora que você já sabe o que é uma linha editorial, que é um conjunto de temas a serem abordados no seu Instagram, para que serve essa linha editorial? Essa linha editorial, ela vem com um objetivo muito claro, não perder seu foco no Instagram. Por quê? As pessoas, elas perdem o foco muito fácil. Quando ela menos perceber, ela vai estar falando sobre tudo e falando sobre nada no Instagram. E isso atrapalha nas suas vendas, e isso atrapalha no seu engajamento. Porque quem está ali para te seguir sobre determinado assunto, não quer ver outro tipo de conteúdo. Quer consumir aquele assunto do qual fez com que ela chegasse até o seu perfil. Stories com pontinhos lotados é sinal de que a pessoa, ela está num período de consistência no Instagram. Ela está construindo a sua audiência, e simultaneamente ela está construindo aquilo que a gente chama de demanda. Não confunda seguidores com clientes, independente da quantidade de seguidores que você tem. Se você tem um milhão de seguidores, você tem um milhão de seguidores, você não tem um milhão de clientes. Você tem que transformar parte dessa audiência em seus clientes. A linha editorial vai te ajudar a ter foco no Instagram do que você vai falar. Só que ela não ajuda você só nisso. Ela te ajuda a fazer dos seus stories uma novela. Porque você vai utilizar a linha editorial de maneira estratégica. Você vai trocar de temas, aqui ó, em determinado horário do dia, para com o objetivo de aumentar o seu engajamento. Você vai trocar o seu tema para com o objetivo de vender alguma coisa nos stories, e assim por diante. Mas olha só, a linha editorial, ela não é algo fixo. A linha editorial, ela muda conforme as suas necessidades. Então agora no Natal, muitas pessoas vão utilizar a linha editorial para vender no Natal. Então essa linha editorial vai mudar. Vai entrar o tema Natal. Vai entrar a antecipação, por exemplo. Vai entrar outras estratégias. Então por mais que você esteja vendo esse vídeo, o assunto ele não termina por aqui. Tem muito mais a se falar sobre linha editorial. Então vamos lá. Aqui você vai aumentar as visualizações dos stories. Porque você vai usar a sua linha editorial ao seu favor. Agora, como que você descobre qual que é a sua linha editorial? Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, você vai entender e analisar qual que é o seu nicho. Por enquanto é isso. Depois você vai compreender o que você vende. Me diz, o que você vende nesse Instagram? Qual que é o seu interesse em vender no Instagram? Agora, se você não sabe o que você vai vender nesse Instagram, me diz aqui nos comentários. Que daí eu posso explicar e fazer um outro vídeo para você. O que você vende? Qual que é o seu nicho? Vamos traçar aqui um exemplo mais à frente para você entender. Mas isso aqui te dá um norte sobre a linha editorial. Aqui também eu colocaria uma rotina. Eu iria descrever a minha rotina para me entender como que eu iria fazer essa linha editorial. Só para me entender a dinâmica. Horário que eu acordo, o que eu faço no meu dia a dia. Basicamente isso. Aqui você vai descobrir a sua linha editorial traçando esses três pontos. Ok. Vamos para um exemplo claro para você entender como que vai funcionar essa parte agora. Então, digamos, vamos lá imaginar. Eu sempre gosto de imaginar arquiteta, né? A arquiteta, ela é o meu alvo aqui. Vamos imaginar uma arquiteta. Se você quer que eu imagine alguma outra coisa, uma outra profissão, me deixa aí nos comentários. Que daí a gente pode fazer uma outra versão mais à frente. Ela faz projetos de casas. Ela é a arquiteta. O nicho dela. Daiane, eu não posso falar sobre tudo nesse Instagram. Quando você vai falar de tudo no Instagram, você acaba atraindo por consequência. Quando você atrai todo mundo, você não sabe o que vender nesse Instagram. Porém, você não fala com ninguém, porque nada vai estar direcionado. Digamos que eu vou lá numa rua, no meio de uma avenida agora. E tá cheio. Tem umas 50 pessoas lá. E eu falo para essas pessoas. Duas vão se interessar. As outras vão ir embora. Umas vão ficar confusas. As outras não vão entender exatamente o que está acontecendo. Então, vai trazer aquilo que a gente chama de confusão. E quando tem confusão, não tem como fazer ele ser algo rentável para você. A minha ideia aqui é colocar dinheiro no seu bolso com o Instagram. Não é colocar like. Like, eu quero que se dane. Eu quero que você faça dinheiro. O nicho dela é a arquitetura. E ela faz projetos de casa. Gente, o que ela vende? Projetos de casa. Pode ser que ela vende também decoração de casa. Não tem problema. Qual que é a rotina dela? A rotina dela, basicamente, é ir para o escritório e trabalhar. Aí, se ela for mãe ou não, eu vou deixar aqui mais específico, tá? A rotina dela é ir em obra, abrir escritório, conversar com o cliente. Basicamente, é isso. Essa é a rotina dela. Vou colocar bem chuta aqui, justamente para você entender o raciocínio. O que eu posso colocar aqui? Vamos aqui para um desenho para você entender. Eu posso colocar a arquitetura, no geral, como sendo o tema principal. Gente, o que ela vai vender? Projeto de casa. Qual que é o tema principal? A arquitetura. Porque essa é a ideia dela. Estou dizendo que isso aqui funciona para todo mundo? Não. Cada caso é um caso. Isso aqui é para te ensinar como que você vai fazer isso. Caso você não consiga fazer, aí você faz o curso Conteúdo que Vende. Porque lá tem uma aula onde eu falo só sobre linha editorial. Ela faz casa, faz projetos de casa. Qual que é a outra rotina dela em contrapartida à arquitetura? Se ela faz decoração de casa, vamos colocar aqui decoração de casa. Porque é outra coisa que ela consegue vender também nesse perfil. Daiane, qual que é? Lembra aqui, a linha editorial é composta por três grandes temas. Não é mais que isso. Posso colocar quatro? Não. Se você colocar quatro, você não vai conseguir fazer a gestão dessa linha editorial. E você vai se perder e você vai falar sobre tudo. A sua linha editorial precisa ter três grandes temas. Posso ter um tema na linha editorial? Não. Daiane, a minha rotina, ela é pacata. Ela é chata. Eu não tenho nada de interessante para mostrar nessa linha editorial. A sua rotina, ela não é pacata. Ela é pacata para você. Para quem está te assistindo, ela é interessante. A sua rotina precisa ser mostrada para quem realmente tem interesse na sua rotina. Já que o segundo tema dela é decoração de casa, nada mais justo a gente colocar a rotina da vida dela aqui. Daiane, você disse que bom dia não é gerar conteúdo. E de fato, gente, bom dia, ele não é gerar conteúdo. O bom dia, ele é uma fração de tudo que você vai fazer no Instagram. Não pode ficar só naquilo ali. Bom dia, sumi. Não apareço mais nos stories. Minha linha editorial fica lá, nadando a ver navios. Isso não pode acontecer. Os seus stories, ele pode ter todos esses temas. Mas, Daiane, eu não estou entendendo aqui essa parte de arquitetura, decoração de casa. Espera aí, que a gente vai desconstruir isso aqui. Rotina da vida dela, basicamente, é se arrumando com ela. Aí a gente vai abrir aqui, ó. O que ela faz nessa rotina? Se arrumar, tomar café, dar ração para os gatos ou cachorro, lavar louça, ir ao mercado, academia. Basicamente é isso aqui. Essa rotina também, da sua rotina, ela precisa transparecer seus valores. Já a arquitetura principal, o que ela faz, gente, durante o dia? Se ela tem o próprio escritório, ela abre o escritório, ela conversa com seus funcionários, ela senta no computador, atende um pedido de um cliente, pode mostrar a alteração que ela fez no projeto, explicar tipos de materiais. Gente, tem uma quantidade enorme aqui para você tratar na sua linha editorial. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. E eu posso usar isso aqui, o próprio chat pode desconstruir isso aqui para mim. Ela provavelmente vai em lojas, ela escolhe adornos, ela atende clientes, ela leva o cliente até a loja. Enfim, isso aqui é o conjunto da linha editorial para você não só aumentar as visualizações dos seus stories, aumentar o engajamento do Instagram, mas também para você fazer dos stories uma novela que seja interessante para quem está assistindo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu dedo dando um like, inscreva-se no canal. Agora que você já sabe sobre linha editorial, eu vou deixar aqui como aumentar as visualizações dos seus stories, que eu tenho certeza que esse vídeo casa perfeitamente com isso. Eu te vejo nesse vídeo aqui. Tchau!